E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês, estou de volta aqui em Horizon Dawn Ficou tudo nevando aqui, agora que eu notei depois da batalha com Aurote na morte Nossa, vou matar esse rato, vem cá rato Enfim, vamos dar continuidade aqui na história, vamos investigar esse buraco aqui Essas ruínas O lugar lembra aquele primeiro lugar que a Eloy caiu logo no início do game Eu acho que essa vai abrir Perfil genético confirmado, acesso autorizado Saudações doutora Solberg, por favor pode entrar Caramba mano Que isso Mano, muito show Atraso de 355.510 dias para o seu compromisso com o Sr. Fábio Proceda para o 365.510 Espera, 350.000? Isso foi há centenas de anos O que está acontecendo? Entendendo mais nada Nossa cara, tem muita coisa aqui, deixa eu ver Tem um negócio aqui, mas eu não consigo pegar Ah, peguei Os protocolos usam ondas polifásicas entrelaçadas Criptografia quântica, tipo quartzo negro Superior à tecnologia militar Foi isso que você pediu Então nós fizemos Não se faz um código sem saber quebrá-lo Só precisamos de um backdoor Passe o último service pack e o problema está resolvido Você foi muito claro quando disse Que não podia ter nenhum backdoor no código Todos os protocolos em nível quartzo negro Tá lembrado? Olha, se quiser que eu bole umas projeções Já fizemos isso outras vezes Eu não quero que bole projeções Quero que retome o controle sobre o enxame de Harts Timor Não sei o que dizer, Ted O que quer é impossível Então, códigos Precisavam de códigos de algum tipo para controlar as máquinas Mas elas fugiram do controle Parece perigoso Hum, agora a gente vai começar a entender então O que aconteceu com a humanidade Nesse game Vamos lá Vou dar uma vasculhada geral, tá galera? Não sei quanto vocês Mas eu estou curioso para saber o que aconteceu Então Tudo e qualquer item que eu encontrar aqui Que traga áudios ou Suprimentos que seja Vale a pena ver Soluções automatizadas Onde todos os problemas de amanhã são resolvidos hoje Com mais de 25 mil empregados humanos em diversos países e subsidiárias por todo o mundo Faro é a líder mundial nos setores de tecnologia autossustentável e 100% automatizada Desde produtos revolucionários para todos os lares como o nosso foco Até a linha combate e os robôs pacificadores que impedem a violência em zonas de conflito no mundo todo Faro se compromete com um futuro mais conveniente Genial e seguro E sempre surpreendente Maneiro, né? Soluções automatizadas Faro Para cada problema Uma solução inteligente Bom, temos um diário aqui Soluções automatizadas Faro Ah, eu já peguei isso aqui então Tem um áudio aqui também Os protocolos Os protocolos usam ondas polifásicas entrelaçadas Criptografia quântica Tipo quartzo negro Superior à tecnologia militar Foi isso que você pediu Então nós fizemos Não se faz um código sem saber quebrá-lo Só precisamos de um backdoor Passe o último service pack e o problema está resolvido Você foi muito claro quando disse Que não podia ter nenhum backdoor no código Todos os protocolos em nível quartzo negro Tá lembrado? Olha, se quiser que eu bole umas projeções Já fizemos isso outras vezes Eu não quero que bole projeções Quero que retome o controle Sobre o enxame de Harts Timor Não sei o que dizer, Ted O que quer é impossível Os protocolos Caramba Então eles fizeram um foco 25 mil pessoas É mais gente que uma tribo Quer dizer que O que era esse lugar? O que eles faziam aqui? Era uma corporação Um grupo de pessoas semelhante a uma tribo Eles faziam máquinas É, continua Vou enviar alguns arquivos para o seu foco Eles vão ajudar Bom, vamos dar mais uma vasculhada A gente recebeu alguns arquivos aqui Que eu vi Mas eu quero Ver se tem mais coisa Com certeza tem Eu sei que isso pode parecer Uma guinada sem sentido Afinal somos as soluções automatizadas Faro, não é? A maior empresa de robótica de todas Por que abrir mão de nossos avanços E voltar a fabricar aquelas armas E veículos antigos Ainda operados por humanos Eu sou Então estavam fazendo máquinas Cara, desculpa Apertei E eu não pensei que ia sair Vamos lá Vamos escutar de novo Eu sei que isso pode parecer Uma guinada sem sentido Afinal somos as soluções automatizadas Faro, não é? A maior empresa de robótica de todas Por que abrir mão de nossos avanços E voltar a fabricar aquelas armas E veículos antigos Ainda operados por humanos Eu só tenho uma coisa a dizer Confie Temos uma grande oportunidade De crescer Se realocarmos nossas capacidades De acordo com o meu plano Então eu quero que revisem Projeções para a velocidade De fabricação em massa De cada canal Em até 36 horas Bom Mas aí pararam Pra fazer Outros tipos de armas É, eu acho que isso é o que nós vamos descobrir O que a gente pode fazer Vamos dar uma olhada aqui O rapaz lá falou que mandou Algumas coisas pra nós, né? Deixa eu ver o que ele mandou aqui Bom pessoal Então eu li aqui É, a biografia da Elizabeth Sobre Do Ted Faro E também O que é a A A SAF Ou seja Sistemas automatizados Faro, né? É, a empresa em si E Não tem assim Nada muito Interessante Só fala Não tem cheiro Nem mesmo de morte antiga Não é natural Bom É Eu só achei melhor Ficar em silêncio aqui Pra Eloy começar a falar E Como eu tava dizendo Não tem Nossa Tem um negócio estranho aqui Vamos explorar Como eu tava dizendo Não tem Não teve nada de muito importante Só falou sobre as As formações Deles Como é que a empresa Criou O que a empresa cuidava Na verdade Pra vocês terem uma noção A empresa Ela é Ela começou como Segurança de servidores Né? Parecido com o que o Google faz hoje Não dá E Por fim Ela se tornou aí Ela começou Investir na área de robótica E Com isso Teve aí Um Um Ganho de capital muito grande Tudo E o O O Ted Faro Que é o dono da empresa Que vocês já escutaram Um áudio com ele Aqui Ele Começou a investir Na área de Nossa Dá pra passar aqui Ele começou a investir Na área militar Também Então ele construiu Robôs militares Bom Como vocês viram Acho que as coisas Saíram do controle Dele Beleza Pontos de acesso Vou Vasculhar Aqui Nossa Essa você passa Fácil Aí Pô mano Que susto Tem algo Tem algo pra cima Tem algo Pra onde que a gente tem que ir A gente tem que ir pra lá Mas antes de ir pra lá Eu olhei aqui embaixo Tem um negócio lá embaixo Vamos descer Ah não Aqui a gente já Já esteve Já estivemos Por aqui Tem algo aqui Dura que eu tô Sem espaço Sem espaço Sem espaço pra quê Deixa eu ver aqui O que que é Ah galhos de rio Tá tranquilo Ué Pra cá Que a gente tem que ir Cara A movimentação Desse jogo Ficou bem Da hora Você não precisa Apertar o pular Pra ir nesses lugares Bom A gente tem que ir ali Mas Aquela história Que eu falei pra vocês Eu quero explorar Um pouco Esse Cenário Até porque Eu acho que aqui Vai ter bastante Coisa legal Pra gente ver Sobre a história Bom Também se não tiver Eu faço um corte No vídeo As pessoas As pessoas ficaram irritadas Com o afaro A corporação E eles culparam Esse lugar Por algo Algo terrível O bom é que a própria A própria Eloy Faz um resumo Das Das coisas O que aconteceu O que aconteceu E tudo mais Alguma coisa vai acontecer Se eu chegar ali Então Antes de acontecer isso Eu quero ver se tem Algum item Alguma outra coisa Do lado O Coopage FSP5 É uma solução Versátil Para o grosso Da força de combate Os metamateriais Fornecem um amortecimento Inigualável No recuo De forma Que você pode Instalar qualquer PEC de armas Conforme seu Orçamento Necessidade E vontade Os sistemas patenteados De conversão De biomassa Garantem uma sobrevida Emergencial Com pouco impacto No meio ambiente O processamento Multilinear De alvos Oferece uma análise De ameaças Em tempo real E ajuste jurídico As operações domésticas Autônomas Ou O controle Pode ser submetido A rede Ué Cortou Deixa eu ver Esse aqui O Horus BOR7 Imagine todo Seu ecossistema Operacional Gerenciado em detalhes Por uma rede artificial De aprendizagem Muito veloz Quando precisar Substituir unidades No campo de batalha Ou aumentar A projeção da tropa As funcionalidades De manufatura Onboard do Horus Garantem que você Nunca dependerá Que venham Entregar suas armas Redefina os parâmetros De sua tropa E o Horus Fabricará unidades Estras para completá-la Por um preço justo De licença Por unidade Enquanto isso Os outros modelos Da linha combate Com seus sistemas De conversão De biomassa Podem manter o Horus Abastecido e funcionando Superando a durabilidade Operacional De qualquer Plataforma Da classe titã Essa é a vantagem Do Horus Sempre no controle Sempre pronto O futuro Da guerra automatizada É a realidade Hoje O diabo metálico Então essas máquinas Também eram Da Faro Funcionalidades De manufatura Eles podiam fazer O escaravelho ACA3 Combina o poder Bem o convencional E o informacional Em um só Desenvolvido Para reconhecimento De terrenos Em alta velocidade Ele possui A taxa De sobrevivência Mais alta Entre os agentes Autônomos De patrulha Talvez sejam Sistemas De conversão Emergencial De biomassa Do escaravelho Que garantam Seu funcionamento Mesmo se o fornecimento De combustível Parar Ou talvez Seja a habilidade Do escaravelho De submeter Outros robôs A sua rede O poder Da multiplicação Some a isso Um braço mecânico Preêncio Capaz de exercer Diversas funções Desde o controle Não letal De rebeliões Até reparos Cirúrgicos De modelos aliados Da linha combate E você tem O carro-chefe De qualquer Força de paz Tecnológico O corruptor Submeter outros robôs A sua rede Isso deve explicar Como ele corrompe As máquinas Interessante Falei aqui Sempre que tem Alguma Tem algo interessante Da história Bom Vamos seguir Então Agora eu estou curioso Para saber Será que a mãe Da Eloy Está viva Eu acho que não Vai ser uma longa subida Cheia de metal congelado Você não está facilitando Doutora Solberg Se as plantas Conseguem se prender Aqui Acho que também posso Vamos entrar Vamos entrar Porque aqui Deve ter Alguma coisa Mais uma corda Parece que por fim As duas vão Para o mesmo caminho Que começou Quando eles atacaram Sem nenhuma autorização Os robôs E funcionários humanos Da Hart Seymour Energy Combine Queria muito poder dizer Que a crise Não passava de Um exagero Mas não é Os pacificadores Não responderam Aos comandos Para recuar E parece que estão Se replicando Com velocidade Vertiginosa Tudo que posso Lhes garantir agora Com toda certeza É que já estou Dedicando todos Os recursos possíveis Para Concluir logo Esse assunto Então quando você Escutar falar mal De nós Da empresa Nos próximos dias Ou semanas Apenas tenha em mente Que vamos superar isso Nada importará Pacificadores É assim que chamavam As máquinas Elas foram feitas Para a guerra Não para a paz Bom É para cá Que a gente tem que vir Então A neve já baixou bastante Que a gente tem que vir Vamos subir Vamos subir então Tem como subir aqui E tem como ir lá Vamos subir Vamos ver o que tem Para cima Eu sou curioso Depois a gente desce Caramba Não sei o que tem Para cima não Mas deve ser algo Bem Bem top Porque está bem difícil Subir isso aqui Mais um ponto Mais um ponto Ou não Olha Devia ter trazido um carrinho Essa foi boa Só doeu Só doeu Aparentemente É esse o caminho mesmo Opa O que é isso aqui? Ah tá Eu acabei de pegar É que sobrou Um negócio Vamos avançar Só preciso escalar Um pouco Caramba Mano Tamo no topo Beleza Consegui O que será Que vou encontrar? Bom Tá ali Armazenamento De Três Zetabytes Vamos ver O que a gente Consegue Pegar aqui Todos os dados Foram eliminados Deste dispositivo Deseja ativar Os privilégios Alpha Para recuperar Os dados Excluídos Ah sim Creio que sim O arquivo De dados Foi recuperado Simples assim Elisabeth Que sal Já faz anos Cadê o seu Júri Estad Sem essa Abri mão Dos 18 processos Assim que chegou Seus dados Não confirmam isso? Certo Isso promete ser interessante Podemos pedir um almoço De repente Matar a Assaltante Te conheço Ted Você fez alguma besteira Coisa grossa Ou não teria engolido Tantos sabos Para me trazer aqui Desembucha logo Tem Uma falha Na linha de combate Os assassinos robóticos? Passificadores Sim Esses Então desative-os Óbvio Isso é o que faríamos Mas não nos respondem Quer dizer que um enxame Saiu do controle Ted? É pior ainda Mostre os dados Então E aceita o almoço Sozinha Ted Faro trouxe Elizabeth Solbeck Aqui Mas eles se odiavam Outro arquivo de dados Foi recuperado Então vamos ver Não é Uma falha É uma catástrofe Sei disso É ruim Ruim? Jesus Não é ruim Ted É apocalíptico Você construiu Matadores robóticos Passificadores Que consomem Biomassa ao funcionar Em emergências E os tornou capazes De auto-replicação Auto-manufatura Limitada Controlada Não é mais A falha Rompeu a cadeia De comando A única nação Que esse enxame Obedece agora É a deles Como é que é? Será que... Todo o resto É apenas comida E no ritmo Que se replicam Ted Consumirão Toda a terra Em 15 meses Não estou falando Em perda Para a civilização Mas sim De extinção Entendi Liz Então o que eu faço Enquanto está sob controle? Não está sob controle Acabou Você entendeu bem Claro Quer dizer antes Que a verdade vaze Liz Faço tudo Que você disser Continue tentando E o que você recomendar Eu faço Vou te lembrar Dessa Ted Os robôs Faro Eram uma ameaça Toda a vida Na terra Mas De alguma forma Ela os derrotou O mundo dos antigos Sucumbiu Mas a vida Continuou Senão Não estaríamos aqui Um arquivo final De dados Foi recuperado Beleza Então vamos Para o arquivo final Projeto Zero Dawn Jesus Liz Tem que haver Outro jeito Se houvesse um jeito melhor De consertar o que fez Eu teria proposto Mas isso Isso Quando eu disse Para encontrar a cura Não pensei Que seria pior Que a doença Não é Ted Pode ser duro Mas é nossa única chance Agora assine a proposta Assinar? Eu não vou assinar isso Ah vai sim Não Liz Não posso assinar isso Em Sã consciência Você tem uma escolha Ted Eu sei Estou falando com você Por Vitton A caminho do comando Da US Robot Em 15 minutos Em 15 minutos Me encontro com o General Harris E os chefes de estado maior Mas o que Enlouqueceu? Agora você escolhe O que eu digo a eles Assine E eu conto que a corporação Mais rica da terra Garantiu os fundos necessários Para construir o Zero Dawn Do jeito como eu projetei Ou não Assine E eu vou garantir que eles E todo o planeta Saibam qual foi a verdadeira Causa da falha Jesus Liz Não precisa me ameaçar Eu assino Veja pelo lado bom Ted A partir de agora Você pode fazer o que Sempre fez de melhor Pagar as contas Enquanto os outros Põem a mão na massa Deus me ajude O que a solução dela Tinha de tão terrível O que ela fez Para deter os robôs Acesso executivo detectado Elevador expresso Aberto Ué Nada disso faz sentido Soube que Não pode ter sido minha mãe Ela viveu eras atrás Toda essa busca E continuou tão longe Essa é a reação Após descobrir tanta coisa Reclamar igual Criança mimada Por que não vem falar Assim comigo Mano a mano Como quiser Você não faz ideia Do quão monumentais São as descobertas Que acabou de fazer Eloy Esperava mais de você Então Você tem cara Teria nome também De todas as perguntas Que poderia fazer agora Essa que você escolheu Passei décadas Vasculhando as ruínas Dos antigos Tentando resolver o mistério Do que aconteceu com eles Por anos Suspeitei que os robôs faro Destruíram toda a civilização Mas nunca pude confirmar Em minutos Você descobre mais conhecimento Antigo do que eu Numa vida toda E o que você pergunta É o meu nome Silence Esse é o meu nome Agora Por que não tenta Me trazer outra questão Talvez menos trivial Vamos ver aqui Você é inteligente assim Você não entende Você não tem ideia Do que eu já passei O quanto foi difícil Minha vida toda Cresci sem saber Quem eu sou Ou de onde vim E então aparece o eclipse Tentando me matar Porque eu pareço Com essa tal De Elizabeth Solbeck E aí mata um homem Que te criou E foi achada na montanha Quando era bebê Eu já sei disso Através do seu foco A questão é Sempre que dou um passo À frente As respostas ficam Mais longe do meu alcance Você não entende Não é que eu não entenda Eloy É que não me interessa Se as respostas Escapam a cada passo Então é melhor Começar a correr Para alcançá-las Talvez então você enxergue O verdadeiro tamanho De seus problemas Do que exatamente Você está falando Você seguiu Um enigma pessoal Até um monte De mistérios maiores O ponto em comum É sua conexão Com Elizabeth Solbeck Mas qual é Essa conexão É impossível Ela ser minha mãe Se viveu Tantos séculos atrás Nós não sabemos ainda O jeito de entender É ir em frente Continuar fazendo descobertas Graças a você Descobrimos que os robôs Faro ameaçaram Acabar com toda a vida Na Terra Mas não aconteceu A civilização dos antigos Foi destruída Mas a vida A vida foi salva Obviamente Então O que Elizabeth fez? Como ela venceu Os robôs Antes de tudo se acabar? O que era o projeto Zero Dawn? Essa é a questão Agora Pronta pra ir atrás Da resposta? Claro que eu tô E por que ainda Está parada aqui? Calma lá Silence Primeiro me explica Umas coisas Já contei muita coisa Se ainda tem perguntas Pare de enrolar E não desperdice Meu tempo Nossa Temos um monte Aqui ó Até onde posso entender O Eclipse Está só seguindo ordens É o Hades Que quer me matar Quem é ele? Eu não sei O Eclipse O descreve como Uma sombra enterrada Um tipo de diabo Aquela coisa Que falou comigo lá fora Que fez aquele foco Explodir Era o Hades? Não Parecia uma pessoa Ou uma máquina Mas sim Um fantasma Com uma voz sinistra A única certeza É que ele Te quer morta Por causa da minha conexão Com a Elizabeth Só pode Hades está usando O Eclipse Para reanimar Os robôs Mas a Elizabeth Descobriu como detê-lo Séculos atrás Se ela fez armas especiais Talvez o Hades tema Que eu faça a mesma coisa Em parte dos dados antigos Que eu recuperei Há indícios de que projetaram As chamadas Super-Armas Talvez para deter os robôs A civilização dos antigos Teve que se destruir Se acabou o assunto Ponha-se no seu caminho Ah não Estou só começando Você está andando De carona No meu foco Sem arriscar nada Enquanto eu me ponho Em perigo Se eu tirar Esse troço Da minha cabeça Você fica cego Surdo E burro Então para de chiar E trata de me responder Muito bem Prossiga Cara, eu gosto dela Ela é muito boa Disse que sabia Há algum tempo Que as máquinas de guerra Faro destruíram A civilização dos antigos As evidências Mostravam isso Mas até agora Eu nunca soube O quanto eram perigosas Que podiam processar Matéria orgânica Em combustível Ou que a classe Horus Podia fabricar Mais robôs Com um caldeirão móvel Mas os robôs Que vimos até então Os corruptores E arautos da morte Não fazem essas coisas Por ora ainda não Até então Não encontramos nenhum Que estivesse intacto Em potência total Quem sabe Do que eles são capazes Quem é você Silence E quais são Suas intenções Quer mesmo Que fique Pessoal Sou um lobo Solitário Que abandonou Sua tribo Há muito tempo Explorador De locais proibidos Atrás de segredos Perdidos É o que já lhe disse Por que você sabe Tanto sobre o eclipse Acontece que eu sei Muito sobre muitas coisas Se você quer saber Se eu trabalho Para o eclipse Ou seja lá quem Não Pode-se dizer Que sou independente Você está usando O meu foco Para me espionar Como é possível? Todo foco Emite Um sinal Uma voz Que só outros focos Escutam Eu sei conectar Essas vozes Como fazê-las Falarem entre elas Se comunicarem Mesmo entre longas distâncias Como aprendeu a conectá-las? Anos de estudos E experimentação Em princípio Não é tão diferente De como converte As máquinas Eu invado focos E pode espionar Por outros focos Do eclipse também? Geralmente Só lhe digo Que converter Essas conexões É Complicado Vamos lá Existe alguma chance Da Elizabeth Sobeck Ainda estar viva? É bem difícil Mas Não impossível Alguns dos dados antigos Que recuperei Tem menções de técnicas De extensão da vida Fármacos em maioria Palavra antiga Para medicamento Mas alguns Tentavam melhorar Formas de congelar E descongelar pessoas Congelar e descongelar pessoas? Criogenia Segundo eles Mas surgiram problemas Devido ao tino Tecnológico De Elizabeth Não podemos descartar Que ela descobriu Uma forma De se tornar imortal Mas isso é especulação Perda de tempo Bom Isso aí A Elizabeth disse Ao Ted Faro Que ia para um tal De comando De robôs Dos Estados Unidos Para divulgar O Zero Dawn O lugar ainda existe É uma ruína Os Osoran Os chamam de Cemitério Cemitério? Simpático Vai encontrá-lo Nas montanhas do leste Por baixo das bobinas De um diabo metálico Ou BOR7 Horus Como nos ensinaram A chamá-los Faço contato Quando chegar lá Bom pessoal Então é isso Descer vai ser bem mais rápido Do que subir Pelo menos Próxima parada Comando de robôs Dos Estados Unidos Descobrir os segredos Projeto Zero Dawn Exatamente pessoal A gente vai agora Para o cemitério Para ver o que Rolou mesmo Aqui no No game O que é esse Projeto Zero Dawn Espero que vocês Tenham curtido o vídeo Não se esqueçam De deixar um gostei Favorito Isso ajuda muito Na divulgação do vídeo Do canal Muito obrigado Por assistirem pessoal Eu vou ficando por aqui Valeu e até a próxima